A participante Natália é um dos nomes mais agitados, digamos assim, dentro do reality show do Big Brother Brasil 22. Desde que ela entrou na casa, ela ganhou até o apelido de Bad Night. Mas a Bad Night está sendo chamada por muita gente também de possível mamãe. Isso porque não é de hoje que suspeitas de que a Natália possa estar grávida de Eliezer começaram a ajudar o lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, o BBB 22. Tudo aconteceu inicialmente por conta da Natália estar dizendo que estava enjoada, que estava cansada, que estava passando mal. Não demorou muito, gente, para que um suposto ultrassom de grávida fosse compartilhado nas redes sociais. E isso acabou causando uma grande confusão. Já já eu mostro que ultrassom seria esse, mas já perguntando para você de 0 a 10, que nota merece a Natália? Vai dizendo aí nos nossos comentários, sempre importante a sua participação. Antes um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real. E você me encontra no Instagram, arroba, jornalista, Fernando Borges. Gratidão sempre. Natália, né, gente? Será que vamos ter o primeiro bebê do Big Brother Brasil? Seria o bebê do BBB, né? A Terra e Maria. Se bem que a relação dela com o Eliezer é uma relação muito complicada. E essa suposição envolvendo a Natália acabou ganhando destaque de alguns sites, como o site TV Prime, nessa matéria, assinada pela Aurilane Alves. Que fala, né, sobre esse ultrassom de grávida que foi compartilhado. E como a internet recebeu, né, essa imagem. Tudo começou, gente, ainda na prova de resistência, na qual a Natália foi uma das três, né, últimas finalistas. Acabou que o líder ficou com o Lucas. E aí nas redes sociais ficou rodopiando, né, rolando uma imagem que mostrava a Natália supostamente esperando um bebê. O que seria aí um suposto exame de ultrassom. A imagem é essa aí. Acabou viralizando. Obviamente é uma montagem. Mas claro, né, gente? O pessoal não perdoa. Será que a Natália está mesmo grávida? Diz aí nos comentários. Te encontro na próxima conexão. Tchau.